Música Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Hoje vamos falar dos perfis estruturais de aço. Mas antes disso, é importante entender a relação entre a forma das seções estruturais e os esforços a que elas estão submetidas. A seção transversal de um perfil influencia no seu comportamento estrutural. A distribuição do material também influencia na quantidade, forma e espaço ocupado pelo perfil. Diminuir o espaço ocupado pelos elementos estruturais pode trazer vantagens estéticas, mas também práticas. Como por exemplo, ampliar o espaço útil da edificação ou reduzir o consumo de material e assim o custo da obra. A parte vertical de um perfil é chamada de alma e as partes horizontais são denominadas de mesas, abas ou flanges. Para escolher o melhor perfil, é importante levar em conta alguns fatores. Facilidade de aquisição, disponibilidade de estoques, prazo de entrega, exigências de natureza estética, requisitos de montagem e manutenção da estrutura, entre outros. Também é preciso conhecer os perfis disponíveis no mercado. Os perfis podem ser classificados conforme a geometria da seção ou o processo de fabricação. Mas você sabe como é fabricado um perfil de aço? O processo de galvanização... Bom, menor ideia. Não, a menor noção. Não, exatamente. O metal tal, que é usado em prédio atual. Os perfis estruturais de aço podem ser fabricados através de três processos. Laminação a quente, conformação de chapas a frio ou soldagem de chapas. Os perfis laminados são obtidos a partir da laminação a quente de tarugos. Suas dimensões são padronizadas e limitadas. Uma das vantagens do perfil laminado é que ele pode ser adquirido pronto para aplicação. O perfil formado a frio, conhecido popularmente por perfil de chapa dobrada, é obtido a partir do dobramento ou perfilação de chapas a frio. Quando as chapas são finas, com espessuras entre 1,5 e 5 milímetros, os perfis recebem a denominação de perfis leves. Os perfis leves são mais utilizados em obras de pequeno porte ou em elementos estruturais secundários. Os perfis formados a frio permitem grande variação de forma e dimensões nas seções. Além disso, podem ser encontrados prontos e padronizados ou até fabricados sob encomenda. Os perfis soldados são obtidos da soldagem das chapas. Eles permitem uma grande variação na forma e dimensão das seções. Esse tipo de perfil é utilizado especialmente em obras de médio a grande porte ou em qualquer situação em que o projeto exigir seções com formas especiais. Nesses casos, os perfis soldados podem ser fabricados sob encomenda. Levando em conta a geometria da seção, os perfis podem ser agrupados da seguinte maneira. As cantoneiras são especificadas com a letra L, acompanhada das dimensões das abas e da espessura da chapa em milímetros. As cantoneiras podem ter abas iguais ou desiguais. Por apresentarem pouca inércia, as cantoneiras isoladas se adaptam melhor a esforços de tração simples. São aplicadas principalmente em tirantes e barras de travamento tracionadas. Se as cantoneiras simples forem distribuídas adequadamente, compondo seções com a massa longe do centro de gravidade ou com grande inércia, elas podem ser usadas na composição de pilares. Nesse caso, devem ser travadas para que trabalhem em conjunto. A trelice é um sistema estrutural em que prevalecem os esforços de tração e compressão simples. Ela apresenta barras formadas por cantoneiras duplas. Essas cantoneiras podem também ser utilizadas como elementos secundários na ligação entre perfis. O perfil U é especificado pela letra U, acompanhada das dimensões da altura da alma em milímetros e a informação do seu peso por metro. A discriminação do peso é importante porque existem perfis que têm a mesma altura, mas largura e espessuras diferentes. O perfil U apresenta uma assimetria em relação ao eixo vertical. Por isso, a sua utilização se restringe às vigas pouco solicitadas, terças de coberturas ou escadas. O perfil U não deve ser usado com a alma na horizontal, ainda mais com as abas para cima. Além de apresentar pouca inércia nessa direção, esse perfil pode sofrer flambagem das mesas por compressão, o que diminui ainda mais a sua resistência. Com as abas para cima, o perfil U facilita a retenção de água e contribui para a formação de focos de corrosão. A utilização do perfil U pode ser vantajosa por apresentar bom desempenho à compressão e tração. O perfil U é especificado pela letra I, acompanhada das dimensões da altura da alma em milímetros e a informação do seu peso por metro. Uma característica do perfil U é apresentar a altura da alma bem maior que a largura das mesas. Os perfis I laminados recebem a denominação W e os perfis I soldados recebem a sigla VS de viga soldada ou CVS coluna e viga soldada. A seção do perfil U faz com que ele seja indicado para seções submetidas a momento fletor, ou seja, para vigas. Uma solução inteligente e cada vez mais utilizada é associar uma viga com perfil U a lajes de concreto, as chamadas vigas mistas. Na viga mista, a laje de concreto absorve as tensões de compressão e o perfil de aço as de tração. Essa dinâmica faz com que cada material trabalhe dentro de sua melhor característica. Quando bem trabalhado, o perfil U pode gerar soluções interessantes, como as vigas alveolares. Elas são obtidas através de cortes estratégicos na alma do perfil original, que depois são submetidas à soldagem. Com a mesma quantidade de material, as vigas casteladas apresentam uma capacidade maior para vencer vãos e cargas. A associação certa entre pares de perfil I pode criar seções muito resistentes para pilares que são submetidos a grandes esforços de compressão e flexão. O perfil H se distingue do perfil I por apresentar a largura das mesas igual ou muito próxima da altura da alma. O perfil H é especificado pela letra H, acompanhada das dimensões da altura da alma em milímetros e a informação do seu peso por metro. Da mesma forma que os perfis U e I, a discriminação do peso do perfil H é importante porque existem perfis com dimensões iguais, mas espessuras diferentes. Os perfis H laminados recebem a denominação HP e os perfis H soldados recebem a sigla CS ou CVS. A distribuição de material na seção perfil H faz com que ele tenha bom desempenho, principalmente quando é submetido à compressão. Por causa disso, ele é indicado para aplicação em pilares. Os perfis tubulares podem ter diversas geometrias. As mais comuns são as seções circulares, quadradas e retangulares. Os tubos quadrados e retangulares são especificados com as suas dimensões externas e a espessura em milímetros. Já os tubos circulares são especificados pelo seu diâmetro e a espessura em milímetros. Perfis tubulares são divididos em sem costura e com costura. Os perfis tubulares sem costura são fabricados pelo processo de laminação a quente ou extrusão. Os tubos sem costura, quadrados e retangulares são obtidos a partir da conformação de tubos circulares. Os perfis tubulares com costura são obtidos pela conformação de chapas em perfiladoras ou dobramento em calandras e posterior soldagem da emenda. Os tubos com costura de pequeno diâmetro normalmente são feitos pelo processo contínuo de conformação em perfiladoras. Já os tubos com costura de grande diâmetro geralmente são dobrados em calandras. Perfis tubulares de seção quadrada e retangular também são obtidos pela composição de dois perfis por meio de solda. A forma como o material é distribuído na seção, principalmente no tubo de seção circular, faz com que o perfil apresente boa performance quando submetido à compressão. Isso acontece nos pilares e barras de treliças, principalmente as espaciais. Os perfis tubulares retangulares são especialmente indicados para vigas e os perfis tubulares quadrados para colunas. Agora você já sabe que existem no mercado diversas opções de perfis, com dimensões e geometrias variadas para atender às suas necessidades. Sabe também que pode encontrar perfis prontos de prateleira ou, quando for o caso, pode optar pela fabricação sob encomenda. Lembre-se, a escolha do perfil mais adequado para uma estrutura deve levar em conta não apenas o custo de aquisição, mas também a compatibilidade com os esforços envolvidos, os aspectos relacionados à montagem e manutenção da estrutura e o atendimento a requisitos arquitetônicos. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto